No Impressões de hoje, Damião Ramos Cavalcante, presidente da Academia Paraibana de Letras. Ele fala da trajetória de vida, da infância em Pilar, do encontro com José Lins do Rego, da carreira literária e de filosofia. O bate-papo agora no programa Impressões. Olá, então a nossa conversa a partir de agora é com Damião Cavalcante, presidente da Academia Paraibana de Letras. Damião, seja bem-vindo ao programa Impressões. Muito obrigado. Eu fico muito honrado pelo convite e, sobretudo, supervalorizo esse nosso momento, porque eu sou um aficionado da memória e eu acredito que esse nosso encontro se prestará a isso. A gente começa o programa, doutor Damião, trazendo um pouco da trajetória. O senhor nasceu em Pilar, na terra de José Lins do Rego. Se o senhor falasse um pouco da sua vida, da infância. O fato de eu ter nascido em Pilar, para mim, é muito importante na minha vida. Ele é muito marcante. Eu sempre me lembro dos momentos da minha infância. A começar pela explicação do meu nascimento. Meu pai, Inácio Ramos Cavalcante, minha mãe Maria José, já tinha uma filha, Marilene, e o papai esperava que, no segundo parto, nascesse um menino. E não havia esse mecanismo de verificação qual era o sexo, o gênero da criança que estava como feto. Então, ficavam aqueles palpites. Meu pai disse que queria colocar meu nome de Juarez, por causa de Juarez Távora, na época era um político muito influente. E os amigos ouviram dele o seguinte, se Frei Damião está para vir aqui a Pilar, e se ele chegar aqui, quando nascer e for um menino, é o nome de Damião. Quer dizer, ele disse, por brincadeira, como já tinha decidido, você juarez. O fato é que eu nasci no dia que Frei Damião estava lá, em Pilar, 24 de abril de 1947. E daí eu tenho o nome de Damião sem ter Cosme. Quando as pessoas perguntam se existe Cosme, não. A explicação dada do meu nome é essa aí. E em Pilar, eu fui realmente a criança das imaginações, e, sobretudo, de fixar até hoje as grandes coisas que aconteceram durante a minha infância. Eu tinha uma infância muito feliz. A minha casa era na rua central do Ipilar, mas o sítio se estendia até a beira do rio Paraíba. E nesse sítio, eu brincava, me escondia, fugia quando queria ir, ameaça de punição, na parte dos pais. Enfim, era realmente uma vida maravilhosa, quando não ia apiar o rio, ou veio a cheia do rio, ou o rio semiseco, com cacimbas, com piabas, com pituis. Então, realmente, foi uma infância, para mim, muito bonita, e que eu fico muito feliz a recordá-la. Pilar é uma cidade marcante na minha vida. É tanto que, durante essa minha fase de vida, já de adulto ou de idoso, eu, quando tem um aniversário e posso, vou visitar a casa onde nasci. Vou lá acariciar o quarto onde eu nasci. O quarto ainda é o mesmo, da casa. Isso, para mim, cria não somente uma espécie de terapia, mas também reforça um sentimento que eu tenho muito forte daquilo que é histórico, daquilo que é passado e faz a gente revivê-lo no momento que a gente tem a parte, não somente do tempo, mas, sobretudo, uma parte física. De alguma forma, a sua família, seus pais ou avós cruzou, de uma certa forma, com a família de José Líndio Rigo, na imaginação de José Líndio Rigo, aquela área que você falou, do rio, a cheia do rio Paraíba, que é tratado na obra de José Líndio Rigo. Eu próprio, quando era criança, vi José Líndio Rigo passear pelas ruas de Pilar. Eu me lembro muito bem que, uma vez, já atravessei a rua e meu pai foi lá falar com ele e me apresentou, eu criança, e foi na frente do sobrado onde morava a nossa atriz, Zezita Matos, que é também pilarense. E, além disso, a minha família, desde aquela época até muito depois, tinha um relacionamento muito grande com a família de José Líndio Rigo. a família Lins e, sobretudo, os que ficaram morando no Engenho Corredor. Meu pai ia constantemente ao Engenho Corredor conversar lá com o pessoal. Eu me lembro muito bem que a nossa ida ao Engenho Corredor era como se tivesse uma aventura, porque, crianças, as coisas ficam muito mais grandes e distantes. E a gente ia a pé do centro de Pilar até o Engenho Corredor, que fica um pouco fora da cidade de Pilar. E, durante esse percurso, havia cajazeiras, muitos cajais. E eu apanhava os cajais, gostava de apanhar os cajais, e de apanhar os pedaços da própria árvore, e que a gente depois fazia botões, brinquedos com ele. Então, essa memória, para mim, às vezes, se enriquece muito quando eu visito, atualmente, o Engenho Corredor. Qual foi a impressão que o senhor teve nesse encontro com José Líndio Rigo a respeito desse escritor? Bem, a impressão minha foi a impressão de criança, né? Porque meu pai foi lá mostrar José Líndio Rigo, e eu me lembro muito bem que meu pai se fixou nisso. Aqui está um homem, aqui é José Líndio Rigo, eu mostrei a você, é um homem que vive no Rio de Janeiro, e é um homem que estudou, e como que dissesse, siga o exemplo dele, estude também, leia também. Meu pai quis mostrar em José Líndio Rigo um protótipo, uma pessoa exemplar na vida dos estudos, da leitura, do mundo letrado. E isso realmente foi o que ficou daquele encontro. Sei que ele estava de um paletó branco, e hoje, quando eu o vejo na galeria dos patronos da Academia Paraibana de Letras, me lembro muito bem que o penteado deles, os cabelos deles, são justamente idênticos ao que estão lá na foto da galeria da Academia Paraibana de Letras. Fora isso, depois tudo veio das leituras que eu tive dos seus romances. Eu, logo cedo, com meus 12 anos, etc., comecei a ler, aqui no Seminário Arquidossais Anos da Paraíba, os romances de Zé Líndio Rigo, e hoje tenho lido todos os romances, e, inclusive, é um estilo que me influencia. Eu tenho um estilo muito sintético, muito consistente, que é justamente a linguagem escrita de Zé Líndio Rigo em seus romances. Ele não é uma pessoa prolixa. E depois de uma linguagem simples que se faça entender, que se faça entender. Isso me deu uma certa influência no momento que eu estou escrevendo os meus textos, seja de filosofia, seja de crônica, seja poemas. O meu texto é um texto sintético, curto, substantivo. E isso vem da influência de Zé Líndio Rigo. O senhor seguiu o conselho do seu pai, estudou na França, na Itália. É, eu segui, não segui propriamente, porque, mesmo eu gostando de fazer isso, fiz de uma forma involuntária. Quando, com certa idade, meus oito anos, eu fui morar em Itabaiana. Meu pai se transferiu para Itabaiana. E lá, o padre João Gomes, que era o vigário, criou um pré-seminário, e me colocaram nesse pré-seminário. Eu fui aluno do Colégio Nossa Senhora da Conceição, que ainda hoje funciona, lá em Itabaiana. E quando eu vou em Itabaiana, sempre eu o visito. E lá, depois de lá, foi me colocado aqui, eu fui colocado aqui no seminário. E no seminário, sob a orientação do reitor, do então reitor, padre Luiz Fernandes, que foi bispo, depois de Campina Grande, e está sepultado na Catedral de Campina Grande, Dom Luiz Fernandes. Ele era muito exigente em relação à disciplina dos estudos. No seminário já era de modo geral. E eu então seguia aquela disciplina, acordar cedo, meditar, depois tomar café, até proibido falar. Todo dia eu só começava a falar a partir de nove e meia, no recreio das nove e meia. Era proibido, não podia, acordava às seis, mas não dava uma palavra. Era proibido falar. Isso também me deu um amor muito grande ao silêncio. Silêncio como uma oportunidade de reflexão, de pensamentos, de elaboração de pensamentos. E daí é que também me deu condições a enveledar pela área da filosofia, que foi isso que eu estudei. O meu curso de filosofia pura e de pós-graduação, eu fiz tudo na Itália. E ainda hoje eu não entro numa livraria sem sair com um livro de filosofia. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Impressões, hoje conversando com o Damião Cavalcante. É daqui a pouquinho. o Damião Cavalcante. O Damião Cavalcante. O Damião Cavalcante. O Damião, o senhor falou no último bloco sobre filosofia. Me parece que a filosofia ela explica elementos da vida, mas às vezes é uma linguagem um pouco difícil para muitas pessoas. Não tanto. Depende como se fala, não é? É como se fala. A linguagem, a linguagem, ela pode ser clara e ela pode também ser obscura, ela pode ser metafórica, analógica, no sentido de que se esclareça através de comparações, como também pode ser uma metáfora tão distante que a pessoa também não entenda o que isso quer dizer a essência daquela mensagem, daquela frase, daquela sentença. Então, a filosofia ela é a coisa mais simples do mundo porque ela aborda a simplicidade das coisas, a simplicidade das coisas. Agora, o que ela tem de diferente na visão da ciência comum, não é? É que ela vai, ela vê as coisas de uma forma profunda, não é? Ela vê, ela vai, ela vai, ela vai em cima das causas, não é? Ela vai em cima das causas. Então, por exemplo, o que é a vida, não é? Você pode, através da biologia, explicar o que é a vida, a biologia. Então, isso é uma coisa aí. E pode ser também de uma forma tão complicada que a pessoa não entenda o que é a vida biologicamente explicada. mas quando você pergunta o que é a vida na filosofia, é completamente uma outra explicação, explicação profunda. São as razões de você viver, não é? As razões de você viver, o sentido da sua vida. Então, veja que é um viés completamente diferente, mas de uma forma profunda, mas que dá respaldo fundamental ao que seja o entendimento da vida. muito bem. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua produção literária. O senhor já escreveu algum material, alguns livros? É, eu sou um pouco relaxado na publicação, Erick. Eu já deveria ter para mais de dezenas de livros e escrevo, 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 fico depois de se levar. Já falei até com determinados editores, mas não levo à frente. E hoje fica até mais difícil porque a cada dia mais é mais caro, não é? é mais cara a edição de um livro. Mas eu tenho livro de poema, tenho livro de filosofia, né? Tenho um livro de texto e tenho um livro pequeno de crônicas e veja só, que eu nunca lancei e nunca cheguei a publicar. Não prelo mesmo desde 2005 que eu escrevo crônicas. E já tenho crônicas para mais de dez livros. Para mais de dez livros. Então, tem de parar e me dedicar e depois eu sou muito perfeicionista. Eu não gostaria que a publicação fosse uma 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 publicação qualquer. Por exemplo, você veja o meu livro que eu tenho de poesia, não é? Ausência do Tempo, é um livro que impressiona a partir da capa, né? Das ilustrações, do papel. É um livro realmente que se coloca em pé. É um livro bonito. é um livro bonito. E eu gostaria que os meus livros fossem todos livros bonitos. E é preciso ter dedicação, tempo e sobretudo recursos para fazer livros bonitos. Mas eu já tenho os livros escritos. É como se fosse disseram que eles estão no prelo. Faltam só mesmo levar a editora e de calcular e dizer quanto é que deve fazer. Depois, eu gostaria até mesmo de fazer um trabalho de escolha. Quer dizer, dentro, por exemplo, 300 poemas, quais são os poemas que eu escolho para publicar, não é? Dentre 900 crônicas, quais são as crônicas que eu escolho para publicar, entendeu? Então, é isso aí que eu não tenho a iniciativa de fazê-lo. Também, também, por ocupação, não é? Por ocupação dos meus trabalhos. Ultimamente, eu estou exercendo o cargo de presidente da Academia Paraibana de Letras do terceiro mandato. E, ao mesmo tempo, o governador Ricardo Coutinho me deu a honra para me convidar para ser presidente da Fundação Cato de José Américo. E são trabalhos que eu visto a camisa, me empenho, entendeu? de tal maneira que pouco tempo me resta, às vezes, para eu tomar as coisas que são minhas, como é o caso da publicação de livro. No entanto, você veja, eu continuo escrevendo. Eu sou muito convidado a fazer prefácios, apresentações de livro, discursos, conferências, não é? E os meus escritos de poema e crônica, tudo isso aí eu faço praticamente de madrugada. De madrugada. porque os outros dias, as outras horas dos dias, eu me dedico a essas atividades minhas de trabalho. Professor Damião, o Brasil ainda lê pouco? Lê pouco. O Brasil lê muito pouco. Não lê pouco, não. Lê muito pouco. Lê muito pouco. Eu vivi na França. Não é? Vivi na França. Quatro anos, em Paris. E eu observava ali as pessoas no metrô de macacão, macacão sujo, desgraxa, de trabalho, puxar um livro de bolsa, que se chama livro de poche, um livro, e ler naquele rouge-rugio do metrô. E eu admirava aquele comportamento. Por que aqui, nessas condições, nem os intelectuais leem? E por que aquele operário estava lendo ali? Porque ele teve uma educação, a leitura, a partir da família. E também, depois, continuada e alicerçada na escola. As minhas crianças lá em Paris, na quarta-feira, pequenas, passavam um dia na biblioteca. E era escola fundamental. Fundamental. Então, esse país ensina a sua população a ter amor e ler. Usar o livro. Aqui, a gente vê muito isso. As pessoas não leem. E, quando, às vezes, tem um livro, às vezes, são livros didáticos da escola. Quando terminam do curso, jogam em cima do guarda-roupa, ou num canto da rua, da nada, entendeu? E, graças a Deus, terminei aquela série e aquele livro. Quer dizer, não teve uma certa afeição, não criou uma certa afeição àquele livro que ajudou ele a aprender. Uma certa reflexão também, né? Foi bem, uma reflexão também. Além do mais, nós estamos aqui numa terra de escritores. Os textos, quem fez o regionalismo literário foi Zé Américo de Almeida, um livro A Bagaceira. E é um romance muito interessante, muito interessante, muito bonito, muito bem escrito. Aí, se você fizer uma consulta à população, da juventude que está no meio estudantil do ensino médio, que já era a idade de já ter lido A Bagaceira. Eu acredito que não chega a 5% que tenha lido. O senhor passou pelo seminário, com certeza conhece muito bem o livro mais lido, como disse, que é a Bíblia. Como é que o senhor destacaria a Bíblia entre tantos livros escritos? Existe uma conceituação na filosofia de verdade que são conceituações históricas. A primeira, eu poderia dizer que é a do grego, que a letéia é a verdade no sentido de busca. A verdade é uma deusa que você vive tentando desvendar o seu rosto que é coberto com o véu. Isso é muito bonito, está no poema de Parmênides. Isso é a letéia. Aí, tem dos romanos que inclusive foi usado muito no direito humano do veritas e que foi usado também na filosofia lógica da Idade Média. É uma adequação daquilo que eu digo com a coisa sobre a qual eu estou falando, uma adequação. Se as minhas palavras coincidem em símbolos com a cadeira, então, eu estou fazendo uma linguagem adequada. Aí está havendo uma verdade. Uma verdade. Aí existe uma outra categoria que é bem antiga, não é? Que é a categoria da Bíblia. Da Bíblia que significa a verdade sendo confiança. Então, a verdade é a confiança daquilo que diz a Bíblia. Não é? Que diz a Bíblia. que diz a Bíblia. A palavra hebraica chama emuná. Para corresponder justamente à verdade dentro desse sentido. Então, a Bíblia é isso, é uma palavra que é dita de verdade, mas que é a base dela, é uma base de confiança, de fé. De fé. E não tem somente a Bíblia como um livro de verdade nesse sentido. Por exemplo, o livro do Budismo, não é? O livro, o próprio, o livro do Islamismo, não é? São Bíblias que têm esses valores equivalentes. Eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e sou cristão e sou católico. Não é? A Bíblia eu separo daquilo que tem uma linguagem que é uma linguagem histórica, não é? E uma que não é histórica, que é direta. Eu separo a Bíblia no Antigo Testamento, mas vejo Jesus Cristo para substituir o Antigo Testamento. A revelação de Jesus Cristo, ele pegou os dez mandamentos de Moisés e reuniu num só. Amai uns aos outros como eu vos amei, amai ao próximo como a ti mesmo. Isso aí é a grande mensagem que a humanidade nunca teve de ninguém a não ser de Jesus Cristo e estar nos quatro evangelhos. Aí você diz, como assim? Não, porque ela diz não mate, Moisés diz, mas se você ama não mata, não odeia, se você não amar não odeia. Muito bom. A gente queria agradecer a sua presença aqui no programa Impressões. O agradecimento tem de ser meu, né? O agradecimento tem de ser o meu porque você está me dando essa oportunidade e está me dando a oportunidade de falar aquilo que eu sei que aprendi na minha vida e que pode ser útil aos outros, não é? E toda vez que eu tenho essa oportunidade, seja numa sala de aula, seja num texto que eu publico num jornal, numa revista, ou na televisão, eu fico muito agradecido a Deus por me ter dito essas oportunidades, essa relativa capacidade de fazer isso e das pessoas que me favorecem com essa circunstância instrumental da TecNec de gravar e quem sabe passar até para outras gerações o que nós estamos vivenciando aqui nesse momento. Muito obrigado espero que a gente tenha tido um eficaz um eficaz trabalho através desse nosso diálogo de experiências de vida. Muito obrigado. Com certeza. O programa Impressões termina aqui. A gente quer agradecer a sua companhia e até um próximo encontro. Até lá. A gente quer agradecer